Fala pessoal, Universidade do Áudio, novamente eu trazendo pra vocês conhecimento a partir de aprendendo a fazer música com esses caras aqui. Vem cá, Manolo. Tá vendo? Cada knobzinho, cada botãozinho desse, cada faderzinho desse, tudo é explicado na Universidade do Áudio, é simples. As pessoas acham, nossa, como é que eu vou aprender, como é que eu opero cada um desses detalhes, esses botões? É fácil, é muito mais fácil que você andar de bicicleta. Então, entrem na Universidade do Áudio, aprendam como que a gente constrói o conhecimento lá, é rapidinho, vocês vão pegar toda manha e vocês vão se tornar um profissional da música. Universidade do Áudio, educando o Brasil e fazendo música com o maquinário. Vamos em frente.